Ó, bate no peito, pau no cu, isso aí é peito, seu desgraçado, seu ladrão, seu mal-intencionado. Mal-intencionado do caralho, vai se fuder, tá revisando o lance que a bola bateu no peito de Conti. E ele vai dar o pênalti, porque ele é mal-intencionado, ele vai dar o pênalti, safado. Vamos ver se nessa porra tem injustiça, ser ladrão, tá demorando pra roubar, é safado. Descarado, vai me roubar, eu sabia que eu ia por rio ser roubado, rapaz. A bola bateu no peito, tá todo mundo vendo, o Brasil, o mundo, a galáxia, a desgraça que o Carregue tá vendo que a bola bateu no peito. Ó lá, lá vai ele, ó, mal-intencionado. Anule, pênalti, pênalti, ladrão, vagabundo, ladrão, vagabundo, é o que você é. E vai dar cartão a Conti, ladrão, vagabundo, pênalti pro Flamengo, vai tomar no cu, seu vagabundo. Se eu sou o pênalti, eu tiro o time de campo, eu tiro minha porra do meu time de campo, vai se fuder, rapaz.